Impaciência de Shaipan Atenção, foi dada a partida para este terceiro páreo O larga foi bom Brigam pela primeira posição Crimson Grau número 1, 2 Shaipan E na terceira posição vai a Legal Tigers número 4 Quarta colocada lá no Dier Em quinto a Feitiço do Sul Iniciam o contorno da grande curva Lidera Shaipan número 2 Um corpo de vantagem para a Legal Tigers correndo em segundo A terceira colocada é Crimson Grau número 1 Em quarto agarrado vai lá no Dier Em quinto a meia dúzia de Feitiço do Sul Passam da primeira para a segunda metade da grande curva A ponteira é Shaipan número 2 Estão na reta de chegada Estão a 600 metros do espelho A Shaipan número 2 vem na primeira colocação Vai forçando por dentro Crimson Grau E ao lado vem a Legal Tigers 400 metros para o espelho Apanha e resiste aos ataques que vem sofrendo A Shaipan número 2 Pressiona por fora a Legal Tigers Que é a segunda Da retaguarda melhor a Lano Dier E trazendo junto com ela a Feitiço do Sul Nos 200 finais forçou Legal Tigers assumiu a primeira colocação E vai receber duro ataque de Lano Dier Número 5 Nos 50 finais Legal Tigers e Lano Dier Legal Tigers e Lano Dier Primeira e segunda colocadas Cruzam o disco final A terceira foi a Shaipan número 2 Provável foto para a quarta Entre Crimson Grau E aí Vamos lá